Começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade. Este espaço leva para você, toda semana, a reunião do que aconteceu em Brasília, capital federal. Se podemos dizer assim, porque a cidade está reunida 24 horas por dia, principalmente depois da instalação da CPI da Covid. Mas isso é assunto para a gente tratar daqui a pouco. Então este conteúdo que inicia hoje está para você sendo gravado ontem, porque hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, chegamos ao final de mais um mês e você estará assistindo já no início de maio. Portanto, anunciando a vocês, eu, Alexandre Jardim, junto com Estevam Namásio e Rodolfo Lago, temos o prazer e a honra de receber o cientista político André César, consultor, pesquisador, professor, enfim. É tanta coisa que nem dá para a gente falar tudo. Seja bem-vindo, André. Seja bem-vindo e já entra logo neste time dando a sua opinião, porque o assunto, como já foi anunciado, é CPI da Covid. Está contigo. Oi, Bom, olá. Muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez é uma alegria, um prazer. Estava com saudade de estar com vocês, inclusive. Olha, realmente o assunto, o tema é CPI da Covid, porque a Covid domina o quadro mundial, não nacional, a pandemia que não se resolve, não passa, piora, novas cepas, novas variantes e tudo isso. E agora a CPI trouxe, de fato, para o terreno da política, do Congresso, a questão, o grande debate. E vai ser um terreno fundamental para os destinos imediatos do país. não só em termos eleitorais, porque as eleições estão aí, as portas, 2022 está aí, mas também no dia a dia e nas resoluções que podem advir a partir das investigações que começam agora. Pode apontar culpa, dolo de figuras importantes que pertenceram ou pertencem ao governo Bolsonaro, mostrar, jogar luzes sobre certas questões muito importantes, como o negacionismo estrutural desse governo, e outros casos, problemas tópicos, por exemplo, a Amazônia, o caos que foi a Amazônia, a questão da não aquisição de vacinas, as recusas de muitas ofertas de vacina, o descaso geral. Então, é algo bastante complexo e o governo está em desvantagem, porque, além de ser minoria no colegiado, são sete titulares a quatro, em tese, contra o Planalto, contra o presidente Bolsonaro, a pauta toda é contra o governo. Quer dizer, vai ser difícil ele sair, ele é incólume ao final desse processo. Vai deixar sequelas, vai deixar consequências graves. Eu reputo essa CPI como a mais importante, desde, talvez, a CPI do Petrolão ou a CPI dos Correios, que trouxe o Mensalão, a discussão do Mensalão. Vai ser uma CPI divisora de águas no limite. André César, você traz justamente um ponto que eu iria continuar explorando a sua inteligência, antes de passar também para o Rodolfo Lago e o Estevão Damásio, que é essa questão do equilíbrio de forças. Porque a gente tinha uma expectativa, até a CPI ser instalada, que foi confirmada com a sua instalação. Nós temos hoje um comando dos senadores Omar Aziz e Randolfo Rodrigues na presidência e vice-presidência da comissão, mas nós temos um relator, que é Renan Calheiros, que tem mostrado que quem está tomando conta do jogo é ele. Ele está realmente ali comandando o processo, ditando o que tem que ser feito, questionando de maneira até muito dura, às vezes. Isso causou, na reunião de ontem, inclusive, um estremecimento, foi chegando até um ponto que parecia que ia se trocar tapas ali dentro da comissão. Dentro deste cenário, André César, eu lhe pergunto, o governo, como você acabou de dizer, está desequilibrado com relação às forças. Há algo a ser feito para o governo retomar a força, ou pelo menos ter alguma força dentro da comissão? Eu acho que agora, a partir de agora, dada essa realidade e dado o roteiro inicial que envolve figuras fundamentais, a partir da próxima semana, os depoimentos previstos, ex-ministros e o atual ministro da Saúde, agora é o trabalho de contenção de danos. E isso vai envolver não só os integrantes e a figura do senador Ciro Nogueira como líder informal dessa bancada governista no colegiado, vai ser muito importante. Mas também o Planalto tem que participar, o ministro Ramos, a ministra Flávia, vão ter que articular para conter danos. Recuperar, de fato, o terreno de modo a equilibrar efetivamente o jogo é muito difícil, mesmo porque os fatos vão se sobrepor. A partir de agora, começam a surgir informações, documentos. Talvez tenhamos quebras de sigilos e figuras importantes, então o governo vai estar exposto. Então, agora o trabalho é de contenção de danos, mas tem que ser feito com inteligência, com capacidade de negociação e articulação, coisa que até agora nós não vimos. Então, o cenário é francamente negativo para o governo. Então, vamos lá, para o nosso outro analista desta partida emocionante, que é o Rudolfo Lago. Os jogadores estão em campo, Rudolfo. Os times já se apresentaram. E aí, quem é que está mandando no campo até agora? Quem está mandando no campo até agora chama-se Renan Calheiros. Da parte do governo, a coisa está uma tremenda confusão. Quer dizer, isso que o André estava falando, é isso mesmo. Eu, numa matéria do Jornal do Brasil dessa semana, um dia depois, no dia em que a CPI se reuniu, eu usei a seguinte imagem, parece um formigueiro pisado. O governo está se comportando como um formigueiro pisado. Quer dizer, cada formiga corre para um lado, não tem uma estratégia conjunta. Quer dizer, como é que você vai compreender que o senador Ciro Nogueira, um dos governistas, tenta se aproximar do Renan Calheiros para ver se consegue que o Renan fique ali menos oposicionista e, ao mesmo tempo, os outros três vão ao Supremo pedir a cabeça do Renan. Quer dizer, isso é total descoordenação. Não há coordenação nenhuma. Quando, do outro lado da esplanada dos ministérios, o ministro Luiz Eduardo Ramos confessa, numa reunião, que tomou vacina escondida, para o chefe não ver, e o chefe dele, Bolsonaro, diz que só vai tomar vacina, que você é o último brasileiro a tomar vacina. Diz coordenação. Ele não usa máscara, o ministro da Saúde bota propaganda na televisão pedindo às pessoas para usar máscara. Descoordenação. O nome disso é descoordenação. Quer dizer, você conseguir fazer a contenção de danos que o André César sugere, fala, sem coordenação fica impossível. A primeira coisa que você precisa para isso é botar todo mundo caminhando na mesma direção, coisa que não está acontecendo. Perfeito. Estêvão Damasio, diante desse relato de Rudolfo Lago, e numa semana que a gente acompanhou aqui de Brasília, que foi para lá de quente, como é que você vê a próxima semana, Estêvão? Já que nós temos aí o início das chamadas oitivas, ou depoimentos marcados. Está contigo. Estêvão? Está sem som, Estêvão? Estêvão Damasio estava com probleminha de áudio, mas já voltou. Eu acho que vai ser uma semana estratégica para a CPI, para os rumos da própria Comissão Parlamentar de Inquer, na medida em que serão ouvidos ex-ministros da Saúde, e o atual foco da CPI, obviamente, foco central, é o Ministério da Saúde. Então, o senador Renan Calheiros, como relator, e os demais integrantes, sejam eles de oposição ao governo Bolsonaro ou aliados ao presidente, minoria, mas eles vão começar a ter uma noção exata da temperatura que essa comissão poderá atingir. Eu aposto que vai passar dos 40 graus fácil. Porque o Mandetta, obviamente, com pretensões políticas, e muito bom em comunicação, vai aproveitar e tentar fazer daquilo um palanque político. Como a maioria é contrária ao Bolsonaro, vários metros de corda serão dados para a Mandetta. Então, vai começar mal para o governo. Depois é o Tais, que é muito menos performático, é mais discreto, mas saiu com desgaste junto ao presidente por não concordar em assinar quaisquer documentos defendendo tratamentos que não têm a mínima eficácia, como, por exemplo, a famosa cloroquina. E aí, depois, virá o atual, o atual Ministro da Saúde. Na minha opinião, ele tem tentado fazer um bom trabalho. O perfil técnico dele se sobrepõe ao perfil político. E ele é mais cauteloso nas colocações, apesar de estar sofrendo uma enorme pressão. Mas, dos últimos que passaram, me parece, por ter esse perfil técnico, o que absorva mais essa pressão. É um sujeito que a gente tem que olhar com lupa, porque ele não está fazendo um trabalho ruim, não. O trabalho ruim já foi construído, digamos assim, tempos atrás. Agora é tentar consertar o prejuízo. Mas fica muito difícil. Eu vi vocês falando aí de conter danos. É praticamente impossível uma política de contenção de danos, sendo que esses danos, na sua maioria, são causados pelo próprio governo. O que falar de um governo que está totalmente despreparado para enfrentar uma CPI que distribui um documento estratégico com 21 acusações para todos os ministérios. Nós já falamos aqui. É um documento que deveria ser construído à boca miúda, petit comitê, num comitê de crise, e não espalhar. Vazou. Aí vem depois essa história de uma secretária do Palácio do Planalto municiar senadores experientes para que eles pedissem ou para que eles peçam depoimento de médicos que são favoráveis à tese do Bolsonaro. Quer dizer, é tudo muito descoordenado, como frisou o Rodolfo, que foi endossado pelo André. Então fica difícil. Eu acho que o governo vai penar demais, apesar dos esforços de Bolsonaro, de, por exemplo, no dia da instalação da comissão, ter soltado aquele pacote que o empresariado, de uma maneira geral, ansiava há algum tempo, que permite às empresas reduzirem os salários nesse período e, principalmente, suspenderem o pagamento desses salários. Isso era para ter saído há muito tempo e o governo ficou cozinhando o galo e aí soltou estrategicamente no dia da instalação da CPI. É, Estevão Lamas, você disse aí algo que André César com certeza tem muito a acrescentar, porque, justamente, dentro dessa lógica, a gente enxerga, né, André, que o foco é o presidente da República. Por mais que se queira levar, por parte do governo federal, a estratégia, pelo menos, pensada, de mirar nos governadores, nos prefeitos, a CPI cada vez mais se concentra na presidência da República. Afinal de contas, a gente sabe que, até pelo perfil do presidente, ele é um concentrador. Ele coloca tudo na decisão dele e, principalmente, com o Pazuello, que publicamente deixou claro que quem mandava era o chefe e ele somente obedecia. Não há como falar que o que foi feito na gestão dele não teve a autorização prévia de Jair Bolsonaro. Então, já que Jair Bolsonaro é o personagem principal deste momento e nessa semana, e a semana seguinte não tem como ser diferente, André, a gente gostaria de saber de você. como é que você vê esta questão? Ele está sendo... Diga, Estevam, na hora. Deixa eu só aproveitar o gancho. Eu me esqueci do Pazuello. Pazuello é o principal depoimento, né? Na semana que vem, eu citei o Tais, tudo esquecido do Pazuello. Depois que virá o Marcelo, o atual. Mas só para colocar a lenha na nossa fogueira aqui, o que vocês acharam? O André pode até começar perguntando. Do Ciro Nogueira, segundo a Mônica Bergamo, dizer para empresários e banqueiros, não se preocupe, porque essa CPI não vai dar em nada. Bauhausen falou a mesma coisa sobre a CPI do PC. É bom lembrar. Exato. Bem lembrado. Quer responder, André? Está contigo. Vamos lá. Primeiro, só uma questão importante que o Estevam falou a respeito da divulgação dos 23 pontos. Me lembrou o Joguírio e o Batalha Naval. Só que o governo indicou, Itá, o torpedeiro, o torpedeiro, o submarino. Não vai ter bala na água, é só algo mesmo. Então, isso é importante frisar. Agora, de fato, primeiro, respondendo, voltando ao Estevam, de trás para frente, é jogo de cena. Faz parte da tática. A resposta do Ciro Nogueira, que é empresariado, ele tem que falar isso, para tentar, sei lá, acalmar ou mostrar que está tudo sob controle. Então, mas são palavras. Palavras, quase papel, aceita tudo. Agora, de fato, o grande personagem, o grande nome que vai dominar as investigações, a CPI, é o presidente Bolsonaro. Ele, de fato, na prática, é o ministro da Saúde. Ele que comanda, e o Pazuello falou isso. Agora, é impressionante que ele não muda o discurso. Quer dizer, quando a pressão aumenta, em momentos de pressão maior, ele se volta àquele velho discurso de ataque a grupos da sociedade, grupos políticos, imprensa, parlamentares, e outra, aquela velha retórica do comunismo, o fechamento das cidades, dos estados, das tentativas de lockdown, de controle mínimo, que seja, vão levar ao comunismo. Então, é uma coisa, só que a gente estava falando antes, é discutível essa tática, essa estratégia, porque há limites. Falar só para a sua bolha é pouco para uma pessoa que se pretende se reeleger. Ele não vai se reeleger só com os 25% que ele tem na bolha, é muito pouco. Então, ele tem que tentar transcender isso, buscar espaços. Agora, eu acho que falta capacidade cognitiva, intelectual, política, falta tudo para ele conseguir avançar nesse sentido. Mas eu creio que semana que vem, por exemplo, no AUGE, na quarta-feira, com o depoimento do Pazuello, nós vamos ter episódios, aquelas cortinas de fumaça da parte do Planalto do presidente falando alguma coisa em algum lugar, jogando alguma coisa, atacando a China, o que seja, usando algum ministro de peso na estrutura governamental, atacando, como Guedes atacou a China, como Guedes falou bobagem nessa semana. Então, faz parte da estratégia, mas é uma estratégia pobre, limitada e que no limite não resolve nada. E se o acumulado só piora. Então, essa é a visão que a gente tem de imediato do que pode acontecer muito em breve. E nessa linha, só para a informação do nosso seguidor e da nossa seguidora, já que você disse que o presidente da República vai partir para o ataque, ele já confirmou uma viagem para Lagoas. Ele vai lá visitar o prefeito JHC, vai visitar a turma do Lira, enfim, ele vai mexer com todo mundo que incomoda Renan Calheiros para deixar o cara mais nervoso aqui em Brasília. Enfim, é o jogo do confronto que a gente já sabe como é que está terminando no final. Mas, André, você tinha falado um pouco antes da gente iniciar esse conteúdo e eu vou lhe explorar nisso até para você depois jogar essa bola para o Rodolfo Lago de novo, quicando, porque você disse da questão de limites do presidente, você fez uma análise muito precisa. Como é que você enxerga essa questão desse time do governo e, em especial, claro, do comandante que é o presidente da República? Isso daí, na verdade, e dada a realidade que nós estamos vendo com o avanço da CPI e o avanço dos números da Covid mostra o desespero, a ausência de um projeto específico, de uma estratégia específica consistente para que possa pelo menos equilibrar, como nós falamos no começo aqui, equilibrar esse jogo. Então, como nós falamos também, se ele tem pretensões eleitorais, se ele quer realmente ser candidato à reeleição, ele vai ter que mudar muito radicalmente não só o discurso como a prática, apresentar resultados e se mostrar efetivamente, eu não creio nisso. Agora, uma coisa, o que nós pensávamos no início do ano, na virada 2021, a gente falava, não, Bolsonaro é uma figura que está garantida no segundo turno, o outro lado nós vamos ver. Com as mudanças, esses quatro, cinco meses que nós tivemos aí, mudou radicalmente o quadro, hoje eu, particularmente, não vejo o Bolsonaro indo ao segundo turno, eu vejo o Lula, já que ele é o jogador principal no campo da oposição, e se os movimentos dos outros derem certo, vão ocupar o espaço do Bolsonaro, até porque a direita também é pragmática, se o Bolsonaro fizer água, outro nome pode ser tirado da cartola para substituir uma peça que já bateu e que não funciona mais. Rodolfo Lago, Rodolfo Lago, veja bem, Rodolfo Lago, a que ponto que André César levou o raciocínio, está contigo. não, não é isso, eu acho, viu, Alexandre, Estevam, André, nossos seguidores, que a Covid, me parece, que ela é um divisor de águas, um ponto de inflexão nessa onda conservadora que trouxe o Bolsonaro e trouxe outros líderes aí pelo mundo inteiro. Mas o que aconteceu? O Bolsonaro foi eleito com uma estratégia e um discurso que vários outros políticos conservadores aí pelo mundo também foram eleitos. Aí veio a pandemia e o que aconteceu? Praticamente todos esses outros governantes conservadores do mundo entenderam a pandemia. O único que não entendeu foi o Donald Trump que perdeu a eleição nos Estados Unidos. Então, vamos lá, Tony Blair mudou depois que ele teve Covid gravíssima, ele mudou. Boris Johnson. Boris Johnson. Perdão, Boris Johnson. Perdão, Tony Blair não. Boris Johnson. Depois que teve a Covid em caso gravíssimo, ele mudou o discurso dele. Israel, que era outro porto conservador onde o governo se amparava muito, o governo Bolsonaro. Israel hoje é um exemplo de como fazer. o oposto do que faz o governo aqui. No que dá um severo vacinação e lá a Covid já deixou de ser um problema grave. E aí você vai, aí você vai te tirar meia dúzia de folclóricos aí pelo mundo que se mantiveram nesse mesmo discurso e o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ficou completamente isolado a essa altura. Ele não fez a inflexão que os outros líderes governadores fizeram e ele vai, me parece, pagar um preço, pode vir a pagar um preço muito alto por isso. E aí fica claro, e o caminho, um dos caminhos aí, claro, onde isso vai acontecer, me parece que é a CPI. Muito difícil o governo conseguir mudar a toada da CPI, que deve chegar no final a responsabilização dele, porque essa responsabilização é clara, as declarações, os documentos, as coisas todas. Como disse na última semana aqui no próprio podcast o Hélio Doyle, que a gente trouxe aqui, é só organizar as coisas, porque os documentos já existem todos. Essa é uma CPI que não tem muito o que investigar. As coisas estão aí na cara de todo mundo, as declarações, os documentos. as ordens, as coisas todas. Então, é muito difícil. Eu acho que o Bolsonaro perdeu o discurso e ele teima que ele teima em manter. Ele não faz a inflexão. Ele está sendo aconselhado a fazer e não faz. Estevam Damás, você também ficou surpreso com todos nós diante da fala de André César, porque, de fato, a gente pensava num cenário no qual, independente de quem estivesse do outro lado, um deles seria Jair Bolsonaro. E agora, a gente vai trabalhar num cenário que pode não haver mais o presidente da República diante desse enfraquecimento que vai ocorrer ainda mais com a CPI da Covid. E alguns sinais claros também, né, Estevam? Porque a gente vê, por exemplo, o Paulo Guedes, que sempre foi uma âncora desse governo, cada vez menos âncora, ou talvez âncora de si mesmo e olhe lá. Então, Estevam, dentro dessa lógica que a gente começa a trabalhar nesse momento, o que você tem a dizer? É, eu fiquei surpreso porque você não ouve muito essa análise do André, que num primeiro momento você, poxa vida, será? Porque a gente só vive falando nessa polarização, Lula, Bolsonaro, extrema-direita, Lula, centro-esquerda, mas é um cenário difícil, mas não é impossível de acontecer. Primeiro, pelo que vocês já destacaram, o Bolsonaro não passa daquele limite que diz respeito aos bolsonaristas de carteirinha, que, independentemente do que ele fala ou faz, a imagem dele não é arranhada para isso, mas é um nicho pequeno e que tende a diminuir, porque há bolsonaristas de carteirinha, eu conheço muitos, inclusive, que já perderam entes familiares. a perda, essa tragédia familiar, se não faz com que ele volte os olhos para o outro lado da política, dá um abalo. Nós temos muita água para passar de Badafonte até 2022. Segundo, o Bolsonaro não tem uma marca, nós já falamos aqui, não tem um rótulo social. Então, para regiões como o Nordeste, onde o PT, durante muitos anos, e até hoje, exerce muita influência, isso é vital para um governo, é um governo insensível, digamos assim. E a economia é estúpido, a economia é estúpido, essa frase do norte-americano lá, que até hoje ecoa, ela está muito presente hoje. Nós estamos com 14 milhões de desempregados. Isso é muito sério, isso pesa, associada a uma política ineficiente de abraço social aos mais necessitados, a conta vai chegar. Então, se a economia não der uma reviravolta até 2022, eu acho possível sim que Bolsonaro fique de fora do segundo turno. Agora, o problema é o seguinte, nessa terceira via, o problema é a terceira via, porque Dória e Ciro Gomes, eles vão fazer um acordo, eu acho muito difícil também. É, acordos são possíveis sempre, depende de quem esteja do outro lado do jogo. Mas, enfim, você chegou justamente naquele ponto que a gente também já preparou para falar dessa semana e da semana que inicia, que é justamente o jogo de 22, as eleições que estão por vir. E aí, André César, volto a você, porque o tabuleiro está se movimentando, Estevam Namaro já deixou agora no final da sua análise essa deixa para a gente continuar seguindo daí. como é que você enxerga esse movimento do tabuleiro e essas novas figuras, vamos colocar assim, ou atores do cenário? Bom, em cima de tudo que nós falamos, que o Rudolf falou bastante, há, sim, espaço para uma alternativa, para a terceira via, frente ampla democrática, como queira chamar, inclusive eu detesto o nome frente ampla democrática, é um slogan que não pega, mas há espaço, sim, e tem que se trabalhar. E por isso que, por enquanto, vivemos a temporada do laboratório. Desculpa, André, desculpa te interromper, mas eu não posso deixar de registrar, o historiador do grupo vai se lembrar, frente ampla no Brasil acabou com o assassinato de um ex-presidente da República, com o afastamento político de um grande líder e deu em nada, que foi justamente a tentativa de união que teve João Goulart, Juscelino Kubitschek e Lacerda. Dois morreram de maneiras ainda duvidosas e o outro foi para o ostracismo completo, enfim. Perfeito, fantástico, muito bem lembrado. E é isso, mas nós estamos ainda no terreno do laboratório, na época, na temporada do laboratório, então nomes não faltam e vão surgindo. Você tinha aquele núcleo original com Dória, com Eduardo Leite, Ciro Gomes, é uma mistura grande, é uma grande mistureba ideológica, programática, mas antes de chegar realmente naquele nome ou naqueles dois nomes que podemos ter duas candidaturas, acho que a maior possibilidade, caso esse processo avance, você tem que montar algum projeto, algum slogan, projeto, falar direto ao eleitor, mostrar por que, não escolher nenhum lado nem outro, mas esse é o caminho de recuperação do país, reconstruir a partir da terra arrasada que o próximo presidente, a partir de janeiro de 2003, vai encontrar, uma terra arrasada, o desmonte do Estado e tudo mais, então, mas você tem que realmente ter algo inconsistente para dar e por enquanto, talvez seja equivocado a maneira como eles estão trabalhando, primeiro achar o nome para depois buscar, porque sem projeto não acontece nada, esse é o fato, e eu acho muito difícil, por exemplo, um Ciro Gomes, que já contratou um maqueteiro, o João Santana, para trabalhar com ele, eu acho muito difícil o Ciro Gomes ceder espaço para um João Dória, e o Tasso, nesse sentido, a vantagem do Tasso é que ele traz um certo lastro para esse debate, para essa proposição e tem um slogan, esse tem um slogan pronto, o Joe Biden brasileiro, como já estão colando, o decano do Senado, que vai ter, inclusive, uma participação muito importante e estratégica na CPI da Covid, vai ser uma figura de peso ali na evolução dos trabalhos, mas tem que ser rápido, o tempo está correndo, tem que largar de perder tempo, por exemplo, com o senhor Sérgio Moro, Luciano Huck, não vai disputar, eu considero carta fora do baralho, e essas bobagens, Danilo Gentili, não, isso não existe, não pode perder tempo, eles têm que ser objetivos práticos e definir, uma carta aos brasileiros de 10, 15 pontos, é isso, 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 e quem vai tocar é fulano, é o transiclano, a partir daí você cria um movimento social, há condições, há inteligência nesse núcleo, eu acho que há, só que tem que fazer avançar esse treino, do contrário, vai ser o melhor dos mundos para o PT e para o Lula. Perfeito, sua análise foi muito correta aí, Rodolfo Lago, e você acabou deixando, independente dos nomes, ainda que Gereissat seja uma novidade muito interessante nesse novo tabuleiro, mas na verdade a gente está falando basicamente aqui de três grandes partidos, nós estamos falando de PSDB, de PDT e PT, o jogo está aí nessas três siglas e claro, o nome da direita ou até da extrema direita que surgirá ou junto ou do próprio presidente da república. E como você vê, em Rodolfo Lago, esse movimento do xadrez? É, assim, por tudo aí que o André falou e que a gente observa, o que acontece? Isso parece ser uma ideia à procura de um cérebro, né? Então, se você imaginar, assim, a minha sensação é que a sociedade ela já ela já vem em busca de um nome, de uma terceira via há algum tempo, né? E aí o que acontece? As forças políticas e as circunstâncias acabam derrubando essas possibilidades no meio do caminho. Porque se você pegar as eleições, as últimas eleições, você vai ver que em determinado momento esses ensaios eles foram bem recebidos, mas acabaram não indo até o fim. O Eduardo Campos na eleição da Dilma ele teve um momento lá que parecia que poderia vir a ser essa terceira via tragicamente morreu num acidente, né? Joaquim Barbosa quando surgiu, surgiu ali com uma ideia ali, virou um rebuliço e tal, não quis ser candidato, não aceitou ser candidato, a coisa acabou morrendo, né? Então você tem esses, assim, a impressão que me passa é que quando essas ideias são apresentadas para a sociedade, a sociedade tem comprado essas ideias, mas o jogo político acaba derrubando essas possibilidades, esses nomes, eu acho que as duas partes aí da polarização, elas trabalham sim para derrubar essas hipóteses em determinados momentos, eu acho que Bolsonaro e Lula se colocam muito no sentido de, em vez de disputar entre eles, trabalharem no sentido de derrubar essas alternativas, né? Então o Bolsonaro, o maior inimigo do Bolsonaro durante muito tempo foi o João Dória, o maior inimigo do Lula durante muito tempo foi o Ciro Gomes, né? Acho que tem muito esse jogo, acho que as duas pontas dessa coisa trabalham muito no sentido de tentar evitar que uma alternativa dessas apareça, né? Aí concordo com o André, eu acho que o grande erro que está se cometendo é não construir o amadurecimento dessa ideia antes de ficar procurando o tal do cérebro, né? E aí o tal do cérebro é derrubado no caminho, eu acho que o caminho é realmente, eu acho que está nisso, é esse pessoal se unir em torno de princípios, de coisas que os aglutinem e aí trabalham juntos e mais adiante vem o nome, eu acho que aí esse é um jogo que pode via incomodar. Achei sensacional essa figura de linguagem, viu, Rodolfo? O candidato aí, a ideia é buscar no cérebro, muito bom mesmo. Uma ideia. Eu também, já coloquei aqui nas minhas anotações. Estevam Lamar, você quer fechar esse assunto? Porque nós temos ainda as projeções da semana. Rapidamente, eu acho que a desesperança e a desilusão da maior parte da população brasileira com a chamada nova política ou com os novos políticos, fenômeno registrado no último pleito ou nos últimos pleitos, vai fazer com que um nome com cabedal, digamos assim, com experiência, ganhe a preferência. Eu acho que não há mais espaço em 2022 para aventureiros inexperientes, não. Concordo contigo. Acho que também esteve na hora. Só uma... Eu acho que eu chamei Eduardo Campos de Eduardo Gomes. Se eu tiver chamado... Não, eu acho que você falou Eduardo Campos. Tá bom. Em Pedro, eu desculpe. Até porque são bem diferentes os dois. Eram, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá. Chegamos àquele momento. Então, projeção da semana que inicia e a gente sabe que, além dos assuntos da CPI, que são muito fortes e ocupam grande parte da mídia, o Brasil tem um pouco mais do que isso. Então, vamos voltar aí, André César, para saber quais são as projeções que ele faz para a semana que inicia. Está contigo, André. Bom, além da super semana da saúde na CPI, além dos quatro ministros, três vezes o atual, nós teremos o comandante da Anvisa, o Barra Torres, e tem a polêmica da Sputnik. Então, é outra frente importante. Mas nós temos também o que foi anunciado pelo presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, da retomada da reforma tributária a partir de segunda-feira, dia 3. E isso nós estamos... Vamos ver se vai avançar, porque também é aquela coisa. Nós temos três propostas bastante distintas, uma na Câmara, uma no Senado de uma de autoria do governo. Não há entendimento algum, governos estaduais, municipais, governo federal, setores da economia que não aceitam aqui ou ali, tira daqui, puxa dali. Então, é um tema que vai ser um teste também e seria interessante para o governo, se ela avançasse, porque divide o foco. De um lado fica a CPI, de outro uma reforma fundamental que há muitos anos se espera, que é a tributária. Esse é o importante olhar. Perfeito. Agora, então, da projeção de André César, nós vamos inverter aqui para a projeção de Estevam Damatio. Eu aposto todas as minhas fichas nessa super semana. Acho que os depoimentos da semana que vem de ex-ministros e do atual ministro da Saúde vão dominar o noticiário. Embora concorde com o André quanto a essa estratégia alinhada a Bolsonaro-Lira de tentar recolocar na pauta a reforma tributária. Mas você acha que essa briga Bolsonaro-governadores há alguma chance de haver um consenso? Eu não acredito. É uma boa pergunta, Estevam Damatio. Então, vamos lá. Projeção de Fudolfo Lago. Assim, acho que, apesar dessa tentativa de retomada da reforma tributária, me parece mesmo que ainda falta muito consenso para que isso possa avançar ali de uma forma mais concreta. e acho que realmente a CPI vai dominar o cenário. E, muito provavelmente, já definindo ali o rumo da narrativa. Fica claro que a narrativa vai seguir no sentido da responsabilidade do governo federal e aí realmente só surgiu um escândalo, um caso aí que nesse momento não está no horizonte. O governo consegue reverter isso aí para onde gostaria, para os governadores e tal. Então, acho que a semana que vem é uma semana em que o governo vai sofrer. É, eu já faço uma projeção em cima da observação da próxima semana, porque eu acho que o governo está chegando num ponto que o André colocou na fala dele, mais no início desse conteúdo, do tamanho do governo e o tamanho do presidente. A estatura de um presidente da República se vê pelos seus gestos. Então, eu vou ficar de olho porque essa viagem a Lagoas pode mostrar o real tamanho de Jair Bolsonaro. Se ele for lá para fazer realmente a política menor, que é a provocação do relator da CPI, ele vai se mostrar num tamanho muito menor que um presidente da República deveria ter. Se ele for ao Nordeste para buscar alianças, para justamente trabalhar o que nós falamos agora no último ponto, que é a questão de ganhar força numa região onde ele não tem, ele vai mostrar uma outra estatura de presidente da República. Então, a minha projeção é observar os homens do governo como vão agir e dentro desses homens também o Paulo Guedes, que ao meu ver se tornou menor do que era. E essa semana também com esse assunto de reformas vai mostrar o seu verdadeiro tamanho. Portanto, a minha projeção é observar a semana que inicia. E chegamos ao final desse nosso conteúdo com muita tristeza, porque a gente, se pudesse, ficava aqui conversando. Mas, enfim, a gente tem esse tempo que nos limita, mas é até bom, porque o nosso seguidor pode ter um pouquinho mais na semana que começa, porque, afinal de contas, na segunda-feira já temos o JBR News e às quintas-feiras temos o JBR Saúde. Vocês não podem perder. Este conteúdo, como os demais, é feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. E está sempre disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, do imagemecredibilidade.com, nos sites e também nas redes sociais. Agora, para você que gosta de fazer uma caminhada nesse final de semana ou passear com um cachorro, coloca o fone de ouvido e vai escutando o Spotify, porque a gente está lá dentro também. Eu daqui me despeço, agradecendo muito a presença de André César e passo a bola aí para vocês, Estevam Damásio, Rodolfo Lago, para fazerem aí os agradecimentos finais. Já convidando a você, seguidor e seguidora, segunda-feira, JBR News. Um bom final de semana. É, a gente agradece ao André, que sempre é brilhante aqui o nosso podcast com a presença dele. Muito obrigado aí. Um bom dia do trabalhador para todos. Estevam Damásio. André, superobrigado por mais uma participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui com as suas brilhantes análises. Bom, muito obrigado. Eu agradeço demais a presença. Como eu falei, estava com saudade de estar aqui. É uma alegria, é um prazer e é fantástico esse espaço. Muito obrigado e bom final de semana. abraço. Gente, abraço. Obrigado. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. 116. E aí, tchau, tchau.